Se paca essa beat já que é o meu ticket de noite na base ela sobe tomar seu broto de Nike CWBW essa beat Simone aprende pra sentar Se paca essa beat já que é o meu ticket de noite Na base ela sobe tomar seu broto de Nike CWBW essa beat Simone aprende pra sentar Splash Splash Hoje que eu me afogo nessa beat Tô muito fresh Me perguntam o nome eu quase esqueci Splash Hoje que eu me afogo nessa beat Melhor faz muito flex Tem tempo pra essas luta aí Splash 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 Yeah 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 Vite branquinho, cabelo pintado toda molhadinha igual sakura chan Vira o olhinho que é tapa na cara chupo essa beat até de manhã Tô fumando um verde com o olho pesado se paca essa luta de Nike Me marca se treme suando ela geme gritando meu fico fazendo regal Não importa o local a gente já sabe o fim ela tá muito acesa Splash Splash Hoje que eu me afogo nessa beat Tô muito fresh Me perguntam o nome eu quase esqueci Splash Splash Hoje que eu me afogo nessa beat Melhor faz muito flex Tem tempo pra essas luta aí Labão É isso aí Kooda 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 Obrigado.